Olá, suas lindas, seus lindos, a paz do Senhor, sejam todas e todos muito bem-vindos nesse trabalho que nós estamos iniciando aqui pelo Ministério de Mulheres de Vila Medeiros. Que Deus te abençoe. Bom, hoje nós estamos no mês de maio. É um mês que se fala muito de família, de lar, né? Então, hoje nós vamos compartilhar um pouquinho na Palavra de Deus. É uma história de uma família extraordinária. Essa história, ela está registrada no livro de 2ª Reis, capítulo 4 e versículos 8 em diante. É uma família que tinha uma mulher. Sabe aquela mulher linda, maravilhosa? Sabe aquela mulher cheia de graça? Pois é. Nessa cidade de Sunem, tinha essa mulher. Ela era uma mulher que encantava as pessoas. Uma mulher doce, uma mulher virtuosa. E a Bíblia, ela não relata exatamente o nome dessa mulher. Ela leva o nome como Mulher Sunamita. E sabe por que Mulher Sunamita? Porque a cidade onde ela morava era a cidade de Sunem. E Sunem era uma cidade pequena e ela tinha muitos cactos. Então, também era conhecida como a cidade de cactos. E ela ficava perto do Monte Carmelo. E essa mulher, ela tinha um esposo. Pensa num esposo bom. Ele era bom. E eles tinham uma comunhão. Eles conversavam muito, davam risada, sabe? Saíam juntos, de mão dadas. Eles eram pessoas, assim, fantásticas, esse casal. E esse casal, eles viveram... por onde eles passavam, eles faziam história, né? O jeito deles ser. Pensa num homem que segurava na mão dela, né? E eles andavam, né? Pelaquela cidade de Sunem. Mas, aquela mulher, ela era uma mulher que observava os detalhes, todos os detalhes que aconteciam naquela região. E tinha um profeta. Sabe o profeta Eliseu? Sim. O profeta Eliseu era aquele homem que ele passava de cidade em cidade, denunciando o pecado. E Sunem também era uma cidade onde se tinha muitos pecados. Então, ele passava naquela cidade. E aquela mulher começou a observar e ela falou pro esposo dele. Meu amor, esse homem é um homem de Deus. Olha o jeito dele, o perfil dele. E o esposo concordou, falou, realmente, ele é um homem de Deus. E da onde Eliseu estava, até ele chegar no Monte Carmelo, Eles tinham que caminhar aproximadamente 56 quilômetros. E esse profeta, ele vinha sempre e trazia o seu ajudante, Geazi. E os dois começaram a parar na casa dessa mulher sunamita. Todas as vezes que eles passavam lá, eles ficavam na casa dessa sunamita. E lá eles se alimentavam, enfim, conversavam, dava risada, orava, chorava. Sabe esse assunto? Quando o pastor chega na tua casa, como você trata o teu pastor? E eles faziam bolo, brigadeiro, aquela coisa toda que a gente faz, né? Quando o pastor chega na nossa casa. E aí, ela falou para o esposo dela, aí um dia, que esse profeta foi embora. Ele fez, continuou a caminhada, né? Que sunei, ela ficava próxima do Monte Carmelo. Só que quando chegava na ponta do Monte Carmelo, o profeta, ele tinha que subir mais 526 metros de altura. Pensa como que ele chegava cansado lá em cima, né? Muito cansado. Era um calor escaldante. E o que aconteceu com essa mulher? Ela falou para o esposo dela, meu amor, meu querido, minha paixão da minha vida. Olha, vamos construir um quarto para esse profeta? Porque todas as vezes que ele passar aqui, nós vamos, ele vai poder descansar. E esse esposo concordou. Então, nós vemos a comunhão dessa família. Olha, ela teve a ideia, mas ela foi perguntar para o esposo. Meu amor, meu querido, minha paixão. Vamos, vamos, não é eu vou construir, vamos. E ele concordou. E assim, eles construíram esse quarto para o profeta ficar. Todas as vezes que ele passasse em sunei, ele iria descansar. E ali, aquele profeta passava, descansava, ela preparava a mesinha, tinha tudo na mesinha para ela. Então, aí é construído esse quarto. É interessante que a escada desse quarto ficava do lado de fora. Porque eles preferiram construir essa escada do lado de fora. Para que o profeta, ele pudesse ter os seus momentos, né? As vezes ele queria ficar com mais tranquilidade, então eles construíram. E essa mulher, essa sunamita, era uma mulher extremamente humilde, uma mulher simples. Uma mulher que compartilhava com seu esposo a vida, enfim. Esse profeta Eliseu, ele ficou assim, extremamente encantado com o estilo daquela sunamita com seu esposo em relação à família. E ele queria presentear essa mulher, esse profeta Eliseu. E ele compartilha com seu auxiliar Geazi. E esse Geazi, ele começa a observar que nessa família não tinha crianças. E ele vai e fala para o profeta, olha, nessa família não tem uma criança. Aí o profeta fala para ele, olha, desce e peça para que essa sunamita suba aqui. E ela vai e sobe lá no quarto e ela fica na porta. E ela ficando na porta, esse profeta, esse homem de Deus, ele profetiza na vida dessa sunamita. E diz para ela, olha, eu vejo que vocês não têm filhos. Então, daqui um tempo, você terá um filho nos braços. Imagina a alegria daquela mulher, eu acho que a princípio ela ficou, como assim, né? Como assim? Porque você já recebeu uma promessa do Senhor que você ficou assim, como? Como que isso vai acontecer? Olha a minha situação, Senhor. O Senhor não está vendo como que eu estou vivendo? E o Senhor faz uma promessa para você. E uma das promessas que o Senhor faz para mim e para você todos os dias, ele diz, estarei contigo todos os dias da minha vida. Mulher, fica bem, procure ficar bem. E tem outro texto também que me encanta na palavra de Deus, que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o que está te faltando? Alegria. Alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que vai te dar essa alegria. Essa alegria não depende disso, daquilo, do que está acontecendo. Vem do Senhor. E essa mulher, ela tinha isso, essa convicção, essa certeza. Imagina ela descendo daquela escada. Imagina você do jeito que tu é, né? Você descendo da escada com essa alegria, com essa promessa. E ela vai, encontra para o marido dela, pronto. E de repente a barriguinha dela começou a crescer. E ela começou a ir na cidade, né? E naquelas lojas. Sabe aquela loja que mulher vai? Gente, você gosta de loja? Gente, eu sou apaixonada. Às vezes eu estou num ônibus, estou indo, olha, quase que trabalhar. Eu vejo uma loja, eu quero descer. Pronto, ela foi na loja e começou a comprar as roupinhas de bebê. Ai, que fantástico, né? É talquinho Johnson, ai, aquela coisa mais maravilhosa. E nisso, o que foi acontecendo? Foram se passando os nove meses e o profeta, com, né? Segue a sua vida. Ele não ficou lá, né? Porque ele era um profeta. Hoje ele estava em Suném. Outro dia ele estava em outros lugares. Porque ele era aquele homem que denunciava o pecado em várias regiões. Tanto é que Eliseu, ele não era um homem tão querido. Por quê? Porque ele denunciava o pecado. E nisso, essa criança, a promessa de Deus se cumpriu. Aquela criança nasceu. Imagina a festa, a alegria naquela casa, uma criança. Você já imaginou? Você tem criança na tua casa? Gente, sua linda, imagina quando a criança nasce, de madrugada, aquela criança chorando. Já pensou? Pensa, você cansada, com dor de cabeça, dor nas pernas, dor no fio de cabelo. Olha isso. E aquela criança com a maior carinha chorando, esperando você. Pra levantar, amamentar, trocar, né? E nós fazíamos isso, né? Porque são nossos filhos. E aquela mulher não foi diferente. E os anos foram se passando, foram se passando. A alegria, aquela criança correndo pra casa e chupando pirulito. Ai, gente, que delícia! Sabe aquele pirulito de coraçãozinho? Gente, e aquele pirulito de bolinha? Que maravilha! Aquela criança aproveitando a vida, aquela família, aquele lar, aquele doce lar. E de repente chegou um dia que o pai daquela criança foi trabalhar no campo. Ele trabalhava. E essa criança, ela estava aproximadamente com 12 anos. 12 anos. E essa criança, ela vai com o pai logo cedo. Mas naquela região, o sol é escaldante, muito quente. Aquela criança, o pai tá lá trabalhando e ela tá lá. E de repente aquela criança passa mal. E ela passando mal, desfalece. Aí aquele pai chama um dos funcionários e fala, olha, leva essa criança pra mãe. Aí essa pessoa que estava ajudando, pegou aquela criança nos braços e levou pra mãe. Quando chegou lá, aquela mãe recebeu aquela criança e viu que ela já estava completamente desfalecida. Mas aquela criança veio falecer nos braços da mãe. Uma promessa de Deus morreu. Então imagina aquela mãe. Se fosse você, se fosse eu, o que eu faria? Então a mãe pega aquela criança e ela sobe aquela escada. Você já imaginou que dor daquela mãe? Levando o único filho, a promessa dela tinha morrido. E ela chega lá naquele quarto, abre a porta. E coloca aquela criança em cima da cama do profeta. Ela cobre, arruma o filhinho dela e volta, desce aquela escada. Mas aquela mulher, ela não desce murmurando. Ela não desce blasfemando. Ela desce com fé. Porque ela acredita em mim. Aquela mulher acredita, acreditava em milagre. O que foi que você perdeu? Que tem te trazido tanta angústia, tantas lágrimas, tanta murmuração. Até quando você vai de cara assim? E aquela mulher vai, olha o compromisso dela como esposa, como família. Ela vai até lá no campo e vai e fala para o esposo dela. Meu amor, eu preciso ir aonde o profeta Eliseu está. Você pode conceder que algum funcionário vá comigo? Olha, ela poderia muito bem. Ela poderia chegar lá descabelada. E ela vai e o esposo dela fala, mas não é período de festa. O que você vai fazer lá? Eu preciso falar com o homem de Deus. E muitas vezes eu e você precisamos falar com o homem de Deus. E aonde que nós vamos falar com o homem de Deus? É na casa de Deus, é na igreja, é no templo. A palavra de Deus também diz para mim em determinadas situações, entra no teu quarto e fecha a porta. E ouve o teu Deus falar contigo. E assim essa mulher fez. E ela disse para o funcionário dela, olha, não fale com ninguém, não cumprimente ninguém, vamos direto. E sabe por que ela fala não cumprimente ninguém? Porque naquela cultura, naquela época, quando ia se dizer não cumprimente alguém, ela demorava muito o cumprimento. Então ela falava, não, não posso perder tempo. Não posso perder meu foco. Eu preciso chegar lá. Eu preciso ter foco, ter objetivo. O que você quer que Deus faça pelo teu filho? Pela tua família? Pela tua filha? Pelos teus entes que estão aí em volta de ti? Você não pode perder o foco. E o foco é Jesus Cristo. Para de tanto chorar. Para de tanto reclamar. O foco é Cristo. A exemplo que nós temos por essa mulher, Shunamita, e quando ela vai subindo, quando ela chega lá, ela teve que subir aqueles 526 metros de altura, e ela vai subindo, e aquele Geazi vem ao encontro dela, e diz, aconteceu alguma coisa? Você aqui, o que que aconteceu? O que que eu posso te ajudar? E ela fala gentilmente, ela fala, eu preciso falar com o homem de Deus. Eu preciso falar com o Eliseu. Aí ela chega lá em cima, lá no topo, está Eliseu, e ela compartilha o que havia acontecido. Que ela havia perdido o seu filho. Aí o profeta diz para Geazi, olha, aqui está meu bordão. Pegue o meu bordão e vá na casa da Shunamita. Chega lá, você pega o bordão e coloca nesse menino, na testa dele. E Geazi se achou. Pegou aquele bordão e saiu de lá todo feliz, sabe, se achando. E foi. Geazi, ele foi. Quando chegou lá, abriu a porta, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. E aquela mulher diz para o profeta Eliseu, olha o que ela diz para ele, eu não saio daqui, se o Senhor não for comigo. Muitas vezes, eu e você, precisamos nos posicionar. Senhor, eu estou aqui. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. E Deus fala com a gente de maneiras diversas, através do louvor, através de uma ministração, através de um cumprimento, através de um abraço. Deus fala com a gente. Deus fala com você em vários lugares. É simplesmente eu e você estarmos dispostas a ouvirmos Deus falar conosco. E assim o profeta, ele diz, tá bom, eu vou com você. E nisso vem Geazi, todo bagunçado. Todo chateado. Com o bordão nas costas. Aí, ele fala, olha, não aconteceu nada, profeta. O menino continua lá. E aí, ele segue. E quando chega lá na casa, o profeta entra no quarto. Fecha a porta. Mais uma vez, fecha a porta. Feche as brechas. Fecha. Hoje. E assim que ele entrou nesse quarto, ele viu aquele menino. E o que ele fez? Ele se deitou sobre o menino. Pegou a mão daquele menino. Colocou a mãozinha dele. O coração. Tudo juntinho. O rosto coladinho no outro. E de repente, pra glória de Deus. Aquele menino voltou a respirar. Você já imaginou? Aquele menino voltou a pulsar. Os olhinhos abriram. Você já imaginou uma criança de doze anos com os olhinhos abrindo? E provavelmente chamando mamãe, mamãe, imagina, papai. Imagina a festa que foi naquele quarto. É assim que Deus quer fazer com você e comigo. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus espera o seu posicionamento. Deus espera de você. O que você quer que Deus faça por você? Feche as brechas. Volte à casa do Senhor. Volte a acreditar no milagre. Independente do que você esteja passando. Não é só você que passa isso. Muitas pessoas passam. mas você tem que acreditar na promessa que Deus é bom e Deus cuidará de ti. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor cuide da tua casa, sua linda, seu lindo. Que o Senhor te prospere, lavachaias. Que nada venha te faltar. Que o Senhor enxugue as tuas lágrimas. Que o Senhor visite a tua alma. Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre a tua vida. E assim nós encerramos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Amém.